Depois de muito tempo separados, Jacó se reencontra com o irmão Esaú e é perdoado. Um momento de redenção para o caçula, que um dia cobiçou os direitos do irmão mais velho. Mas as dificuldades que Jacó iria enfrentar não haviam terminado. Após o encontro emocionante, Jacó sabia que estava no rumo certo. Jacó viveu durante 20 anos em Padã Narã. Por lá enriqueceu, comprou várias terras e construiu uma família. Mas após conflitos com o sogro, decidiu seguir para Siquem, que fica a aproximadamente 120 quilômetros de Jerusalém. E foi aqui, neste local, que a honra da família acabou sendo colocada à prova. Por que é que Jacó escolheu viver aqui em Siquem? Ele busca as suas raízes. Abraão esteve aqui antes e aqui vai ser onde Abraão é o altar e Deus promete a terra a ele. Então, quando ele volta de Padã Narã, depois de mais de 20 anos em terras estrangeiras, ele quer voltar para receber a terra que Deus tinha prometido a Abraão. Isaac é sua descendência. E aí vem uma mudança muito interessante na vida e no comportamento dele. Os patriarcas se menciona que eles construíram altares em vários lugares para sacrificar a Deus. Jacó não constrói altares. A primeira vez que ele constrói um altar é lá em Canaã, quando ele volta depois de ficar 21 anos fora de casa, com a família completa. Ele constrói um altar em Siquem e ali ele chama esse altar de El, Elohe, Israel. Que quer dizer El, o Deus de Israel. Quem é Israel? Ele mesmo é Israel. Mas Jacó irá enfrentar uma tragédia. Dinah era a única filha mulher de Jacó e ela vai ser sequestrada e abusada por Hamor, o filho de Siquem, que era uma das famílias mais importantes da cidade. Se diz que ele era o príncipe da cidade. Ele gosta de Dinah, apesar do que ele faz, ele começa a gostar dela e ele vai até a família de Jacó para pedir a mão dela em casamento. Mas ele não chega a falar com Jacó. Ele fala e quem ouve isso é Simeão e Levi. E eles decidem se vingar. Sem falar com Jacó, eles decidem se vingar. Eles fazem que todos os homens da cidade vão se circuncisar e depois eles vão e matam todos eles. As relações que começam muito bem como povos vizinhos acabam com a matança da população da cidade de Siquem. Jacó ficou sabendo do que os filhos fizeram só depois de todo o ato. Depois que eles já mataram e saquearam a cidade. E Jacó, ele vai ficar preocupado com o que os povos vizinhos vão dizer. Ele, com certeza, tinha amor à sua filha e se preocupava com ela. Mas ele se preocupa ainda mais com o que os vizinhos vão dizer, que a família fique mal falada. Depois desse evento, o próprio Jacó fica impressionado com isso e com medo. Porque ele fala, isso vai ter repercussão, nós vamos ser perseguidos, nós seremos castigados por causa disso. Mas isso nos ensina algo muito importante, né? Os homens de Deus, que receberam a promessa de Deus, eles também cometeram pecados graves. E eles tomaram as dores da sua irmã. Mas o procedimento deles, em se vingar, executando aqueles homens, como um ato de recobrar ou de retomar a honra da irmã, não foi um ato correto. Depois de tudo o que ocorreu, Jacó decide iniciar uma nova etapa. Jacó, abandona a cidade, mas antes disso, quer que toda a sua família se comprometa com o Deus de Israel. Assim, vai para baixo de um carvalho e ordena que todos os deuses estranhos sejam enterrados debaixo da árvore. Jacó tinha fé plena em Deus, ele viu a Deus, ele teve a visão dele, mas ainda assim, algumas pessoas da família mantinham ídolos e mantinham práticas indevidas. Ele disse, não, se a gente vai começar um novo capítulo, que toda a família esteja voltada a Deus e ele faz que todo mundo enterre seus ídolos. E a gente encontra aqui carvalhos na região até os dias de hoje. Jacó faz a viagem de Siquem para Hebron, onde estava o seu pai, Isaac. Um dos momentos mais duros da vida de Jacó acontece não muito longe daqui. A morte de Raquel foi muito repentina, foi uma surpresa para toda a família, que estava fazendo uma viagem entre Betheu para Hebron e no caminho ela entra em trabalho de parto e nesse momento ela vai falecer e eu tenho certeza que foi um choque para Jacó. A Bíblia nos conta que no momento que Raquel está dando à luz, ela dá com muitas dores, vai ser um parto muito difícil. E por isso, quando finalmente o bebê começa a nascer, ela pede como último pedido que o filho seja chamado Ben-Oni, que quer dizer o filho da minha dor. Mas Jacó decide trocar o nome e coloca o nome como Benjamin, Benjamin quer dizer o filho da destra. É um nome positivo, a destra tem muitas conotações naquela época, inclusive a gente vê na própria Bíblia que fala da destra, da mão direita de Deus. Então ele realmente queria que ele fosse o braço direito dele e talvez o braço direito também de Deus. O túmulo de Raquel é um dos locais mais sagrados do judaísmo e aqui a entrada se divide. Há uma porta para os homens e outra para as mulheres. Ao longo dos anos, milhares de pessoas passaram por aqui, uma tradição que se mantém até os dias de hoje. É uma tradição que passa de pai a filho. Então a gente tem uma tradição que se estende há mais de 3 mil anos e a gente tem provas escritas desde o século IV que mostram que esse é o local. Mas a gente também tem as próprias fontes da Bíblia. A Bíblia fala que o local do túmulo de Raquel é sabido até os dias de hoje. Jacó segue jornada com a sua família. E vai para a cidade de Betel. Então a segunda passagem foi muito diferente da primeira. Jacó passa aqui como um fugitivo, sem futuro nenhum e talvez sem esperanças. E quando ele volta, ele já é um homem casado, rico, com posses. E ele vem cumprir a parte dele do pacto, que é realmente chegar até esse local e construir um altar. Só que daí ele muda o nome do lugar pela segunda vez. O nome da cidade original que fica aqui ao lado era Luz. Ele muda para Betel, que é a casa de Deus. E quando ele vem aqui a segunda vez, ele chama El Betel. Quer dizer, o Deus de Betel, o Deus da casa de Deus. Ele coloca uma ênfase ainda maior no nome de Deus nesse local. Porque ele podia ter trocado o nome para alguma coisa conectada a ele. Não. Ele coloca ênfase em Deus nesse local. Em Betel, Jacó vai fortalecer ainda mais sua conexão com Deus. Constrói aqui um altar e ele honra a Deus até os últimos dias da sua vida. Então, esse pacto vai ser cumprido pelos dois lados. Tanto Deus vai dar a Jacó tudo o que ele precisava e muito mais, como Jacó vai lembrar o nome de Deus e dar o dízimo e dar tudo o que ele precisa.